Você chutaria que o David Jones fez o L? Eu acho que não. Eu acho que o David Jones não fez o L, não. Ele é um dos poucos casos que eu acho... Eu tenho certeza que ele não fez o L. Porque eu lembro, lá atrás, quando eu olhava David Jones, ele foi o primeiro youtuber de jogos que eu vi, isso há anos e anos e anos atrás, que ele falou uma frase mais ou menos assim. O Estado tá aí pra comer teu cu. Eu lembro até hoje, o David Jones foi um dos poucos caras que fala que o Estado só tá ali pra roubar o teu dinheiro. Eu ouvia anos, anos e anos e anos atrás isso, o David Jones falando um vídeo dele. Faz alguns anos que eu não acompanho o David Jones, né? E tal, mas há muitos anos atrás eu já lembro dele ter falado isso. Isso me marcou bastante. Porque eu falei, pô, caraca, um cara de games falando que... Que o Estado é nosso inimigo e que só serve pra roubar o nosso dinheiro. Isso me chamou bastante atenção. Eu acho que o David Jones... Eu acho que o David Jones não deve ter feito o L, não, cara. Já o BRQ seduz sim, né? Porque ele mora lá no Canadá, né? Então... O Estado de bem-estar social... Eles acham que o Brasil algum dia vai alcançar o Estado de bem-estar social que tem no Canadá, né? Ah, não, mas hoje o BRQ... Hoje o... O... O Gameplay RJ parece ser neutro. Não é que ele é neutro, né? Ele precisa mostrar neutralidade, né? Senão ele vira... Ele vira um alvo... Ainda mais um canal como o dele, né? Então imagina se um canal do tamanho dele se expressasse contra ou a favor, né? Do governo atual ou anterior ou tanto faz, né? Ele automaticamente ia se tornar o maior alvo, né? Porque ele é... Imagina, ele é um alvo gigante. Qualquer pessoa que jogar qualquer coisa nele... Imagina, cara. Ele errou meia dúzia de babaquice que ele falou sobre joguinho. Já virou um alvo na internet aí. Já viralizou na internet como... Todo mundo criticando o David Jones porque ele errou... Meia dúzia nos jogos, nas coisas dos jogos, né, cara? Então, sei lá, né? E ele até fez um vídeo, né, cara? Até fez um vídeo... Eu olhei o vídeo dele. Foi o último vídeo que eu olhei dele agora. Foi dele falando dessa questão dos jogos, né? Acho que a gente olhou lá no Discord, até. Acho que a gente olhou lá junto com o Discord. Dele falando assim... Não, mas eu quero ter tempo pra minha família. Eu não sei o que é lá. Cara, sei lá, meu. Joguinho. Deixa o cara errar. Deixa o cara errar. O cara tem um canal de jogos. Volta e meia a gente erra aqui. Uma referência, alguma coisa. Isso acontece. Tá ligado? Só que, sei lá, eu não sou especialista de porra nenhuma, né, irmão? Não sou especialista de porra nenhuma, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, uma coisa fica nítida pra mim do David Jones, né? Lá atrás, quando o algoritmo do YouTube... Na verdade, hoje o algoritmo do YouTube também beneficia muito canais que fazem uma boa, grande quantidade de vídeos todos os dias, né? Mas... Tipo, ao meu ver... Ele queria falar assim... Ah, não. Eu sempre fiz um monte de vídeo porque eu era autêntico, né? Sempre quis ser autêntico e papapã. Não. O cara fez um monte de vídeo por dia porque ele tinha que fazer um monte de vídeo todos os dias e fazia com a bunda, editava com a bunda e botava no canal de qualquer jeito. A moral é essa. Só que, vamos ser franco. Ó, cara, eu tava grindando. Naquela época eu tava grindando pra caralho. Não podia regravar vídeo. Então, botava de qualquer jeito e foda-se. Seja franco. As minhas lives aqui, as minhas lives são feitas de qualquer jeito e foda-se. Volta e meia a gente fala umas coisas erradas. Volta e meia a gente fala umas coisas que a gente não sabe. Entendeu? E a vida é assim, irmão. Depois é aprender e brigar e tal. Sacou? Só que os caras não assumem, né? Pô, não. Naquela época o YouTube recompensava muito mais do que recompensa hoje botar 20 vídeos por dia no canal. Hoje, nesse exato momento, 2023, na verdade, ano passado já, quanto mais vídeos tu colocar no YouTube, mais views você ganha. Há um tempo atrás não era assim. Eu sei que pra muitos de vocês pode parecer que tipo assim, claro, André, se eu botar dois vídeos eu vou ter o dobro de views. Não, mas antigamente não era assim. Tu botava um vídeo por dia, se tu botasse o segundo, o segundo, ele tinha muito menos visualização. Se tu botasse um terceiro, praticamente não dava visualização, porque mandava pouquíssimas notificações pra galera. Hoje, hoje o YouTube, cara, quanto mais vídeos você colocar, mais visualização dá. Eu fiz alguns testes. Eu fiz alguns testes lá no canal da ChipArt. Coloquei durante uma semana dois vídeos por dia. Foi já, sei lá, 35 mil views. Aí teve alguns dias que eu coloquei três vídeos por dia. Foi quase 70 mil views. Tipo, você subiu muito as quantidades de views, tá ligado? Hoje o YouTube beneficia isso. O YouTube beneficia a questão de ter vários e vários vídeos no mesmo dia pra tentar segurar a galera dentro do YouTube, tá?